As armadilhas fotográficas instaladas no Parque Nacional do Iguaçu flagraram uma nova onça passeando pela mata. Pelas características, é um jovem macho adulto que não havia sido registrado nem no Brasil e nem na Argentina. Agora, um nome deve ser escolhido. A votação acontece através do Instagram Onças do Iguaçu, sem cedilha. São duas opções, Sami ou Apoena. Qual o seu preferido em escola? Olha, Simone, eu já estou aqui no Instagram, inclusive, você de casa vai entrar com a gente, Onças do Iguaçu, sem cedilha. Apoena é aquele que enxerga longe, Sami, olhar inquieto. Eu quero Sami. Eu voto em Apoena, gosto mais. E você de casa, participa lá também. Entra lá no nosso Instagram também, arroba riquenoticias24h, que tem os bastidores do jornal. Esperamos o seu recadinho. A seguir, tem o Jornal da Record. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.